Quatro dias após viver o desespero de ver a filha sem respirar, mãe e avó visitaram nesta segunda-feira o perito criminal Adriano Medeiros, que salvou Maria Ester de oito meses aqui em Patos. Isabel, mãe da criança, conta que estava dando banho na menina quando ela se engasgou com água. Pensei que ela não ia voltar, né? Do jeito que ela ficou asfixiada já. Aí a gente começou a chorar, perreada com ela e ela sem voltar. Pensei que ela morreu na hora. Ao relembrar a cena e rever Maria Ester, Adriano se emociona. Eu fiquei muito emocionado no dia, porque nós trabalhamos com a morte, né? Estamos acostumados a atender tragédias, homicídios, suicídios. Normalmente não trabalhamos salvando uma vida. Então eu fiquei muito emocionado.